Santo Deus, Eterno Pai, na Tua presença estamos, meu Deus, porque cremos no Teu sustento, cremos que o Senhor é um Pai presente e que em Ti somos completos, renovados. E eu me uno, Senhor, nesse clamor com milhares de pessoas agora, pessoas que estão entrando em batalhas, guerras muito maiores do que elas mesmas. Mas temos no Senhor a nossa esperança, o Senhor é a nossa confiança, o Senhor é a nossa alegria. Sim, o Senhor é o nosso júbilo e é por isso que não desfalecemos, não olhamos para trás, não retrocedemos, porque está no Senhor a nossa confiança. Senhor, visita a vida daqueles que estão junto comigo agora, clamando. Vai limpando, Senhor, esse ambiente onde eles estão. Vai livrando-os da atmosfera de morte, de dor, de angústia. Acampa os Teus anjos, a Sua dianteira, a Sua retaguarda, a Sua direita e a Sua esquerda. Ó Deus, todo o dardo inflamado do inimigo não vai prevalecer. Senhor, todo o espírito de loucura, desespero, descontrole vai indo embora agora. Oh, que a confiança tome conta do ambiente. Oh, que a vida do Espírito Santo pulse na alma. Oh, que a glória de Deus exale no meio do caos, no meio do tormento. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vai confessando comigo que Jesus Cristo é o Senhor. Vai confessando comigo que não há outro Deus. É assim que nos levantamos. É assim que nos erguemos. É assim que a vida toma rumo. É assim que tudo faz sentido. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o único, verdadeiro, fiel, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor. Senhor, digno de receber louvor, digno de receber adoração, digno de receber glória. Oh, maravilhoso Deus, eterno Pai, assume o Teu controle no trono da nossa vida. Assuma o Teu controle no trono da nossa alma. Assuma o Teu controle no nosso ser. Eu creio, Pai, que em Ti somos tratados. Eu creio que em Ti somos renovados. Oh, eu creio que na Tua presença todo o mal cai por terra. E na Tua presença somos empoderados. É o Senhor que opera milagres. É o Senhor que faz maravilhas. É o Senhor que muda histórias. É o Senhor e não a outro. É o Senhor e não a outro. Digno de exaltação. Digno de glorificação. Bendito seja o Teu nome, Pai amado. Pai bendito, santo de Israel. Oh, Senhor, recebe o louvor que sai dos nossos lábios. Oh, Senhor, recebe a adoração. Enquanto eu clamo com o Teu povo, Senhor. Vai mudando o ambiente. Vai mudando a atmosfera em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo a mais um clamor da madrugada. Já iniciamos orando para blindar a Tua cabeça de todo ataque do diabo. Sem perda de tempo. Já vai deixando aqui nos comentários o Teu pedido de oração. Qual é a Sua guerra, a Sua batalha. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo das obras das trevas. Maior é aquele que está conosco, ao nosso lado. Que serve como o nosso Deus, o nosso Senhor. Vai mandando o Teu pedido de oração. Também divulgue o nosso clamor. Já pega o link. Manda para tudo quanto é lado que você puder. Deus vai nos visitar. Deus vai agir poderosamente. E eu estou muito animado por estar com você nessa madrugada. Muito animado. Vamos lá, então. Então, eu quero ler com você Provérbios capítulo 21. Fala assim, ó. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei simboliza lugares de autoridade. O coração do rei simboliza lugares de domínio. E Deus está falando. Isso que te intimida. Isso que vem em sua direção. Deus tem autoridade sobre isso. Eu quero orar hoje. Para que você seja livre de toda a opressão. Tudo aquilo que tenta tiranizar a sua vida. É uma pessoa que exerce pressão sobre você. É um ambiente que tenta torturar. É uma intimidação. Que fala assim, olha, eu tenho mais poder que você. Eu tenho mais recurso que você. Você está nas minhas mãos. Chantagens psicológicas. Chantagens emocionais. Que criam labirintos para você ficar perdido dentro de tudo isso. Não. Jesus é o maior de todos. Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. O teu Deus tem o coração dos reis na mão. E por isso você não tem o que temer. E por isso você não tem que se intimidar. E por isso você não tem que parar a sua adoração. Sua fé. Seu ir avançar. Tem coisas lindas reservadas para corações dependentes. Tem coisas lindas reservadas para corações submissos. E eu creio em nome de Jesus. Que esse é um dia de libertação. Eu creio em nome de Jesus. Que hoje é um dia de portas abertas. Porque aquilo que te intimida pode intimidar você. Mas não intimida o Deus que você serve. Não intimida o Deus que você busca. Não, 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 não. O coração dos reis está na mão de Deus. O coração das empresas. O coração dos políticos. O coração dos governantes. E Deus os inclina para onde quer. Sabe o que significa isso? A palavra final vem do Senhor. Não se assuste. Não se atemorize. Não queira antecipar o final da história. Deus tem controle. Deus tem autoridade. Deus manda. E eu declaro em nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas. Grilhões sendo desfeitos. Amarras do inferno. Sendo desbaratadas. Que vão embora. Que saiam pelo poder da fé. Que saiam pelo nome de Jesus. Não vai prevalecer. Maior é aquele em quem você serve. Maior é aquele que você confia. Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto você se prepara para o próximo clamor aqui. Eu quero ler alguns pedidos que chegaram. A Luciana Oliveira. Peço oração para que Jesus venha tirar essa sensação. Sensação de solidão de mim. Verônica Mendonça. Oração para que a venda da minha casa aconteça. A Tatiana e o Shoah. Peço oração para a inauguração e abertura da minha loja física. A Cláudia Ruzife. Peço oração pela minha cura da diabetes. A Ana Sebastião. Peço oração para que eu possa vir a engravidar. Não só esses pedidos que acabei de ler aqui. Mas todos que estão no chat. Nos comentários. Vamos interceder agora. Pai em nome de Jesus. A tua palavra nos encoraja a crer. A tua palavra nos encoraja a confiar no teu nome. E eu sei que tu és o nome sobre todo nome. No Senhor a autoridade, poder, unção. Oh como eu creio no teu nome. Oh como eu creio no poder que há em ti meu Deus. Como eu sei que quando o Senhor age o mal tem que ir embora. E eu clamo agora. Eu clamo por libertação. Eu clamo por porta aberta. Eu clamo por milagre. Eu clamo por avivamento Senhor. E eu também clamo para que toda a intimidação. Lançada contra o meu irmão. Lançada contra a minha irmã. Que tem lhe feito recuar. Abrir mão dos projetos. Porque quem vem contra mim é grande. Porque quem vem contra mim é poderoso. Porque quem vem contra mim é grande. Não, não, não. Quem vem contra mim é normal. Quem não é normal é o Deus que eu sirvo. Quem não é normal é o Deus que eu busco. É Ele que é intimidador. É Ele que é o Todo-Poderoso. É Ele que tem nas mãos o controle. E o coração de quem Ele quer. E Ele age em todas as coisas. E quando Ele age ninguém pode impedir. Então eu declaro que agora volte a ousadia para o teu coração. A confiança. A fé. A coragem. Mas não se intimide. Porque não é eles que são a maioria. Maioria é você com Deus. Você com Deus. Um homem na mão de Deus é a maioria. Um homem no plano de Deus vence o mal. Um homem na mão de Deus tem autoridade para pisar a cabeça da serpente. Um homem na mão de Deus não se intimida com cara feia ou retaliações. Porque o Deus que servimos é inexplicável. O Deus que servimos é imparável. O Deus que servimos não tem medo de nada. Ele é santo. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é único. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Receba na tua alma fogo de Deus. Receba na tua alma o vigor do Espírito Santo. Receba na tua alma o calor da glória do Altíssimo. Envolvendo você do alto da cabeça a planta dos pés. Deus. 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 Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio no Jesus que é infalível. Eu creio no Jesus que é imutável. Eu creio no Jesus que não tem medo de nada. Ele é. Ele pode. Ele faz. Ele muda. Oh glória a Deus. Oh digno, digno, digno é o Senhor. Digno de receber adoração. Digno de receber louvor. Digno de glória. Oh digno de poder. Eu clamo. Eu clamo. Eu clamo. Eu clamo. Eu clamo o teu nome meu Pai. Vai mudando cenários. Vai mudando trajetórias. Pai, eu intercedo por todos os pedidos de oração feitos aqui no chat. Todos os pedidos feitos. Quebra sentenças. Quebra maldições. Meu Pai, todas as petições aqui colocadas. Cura os enfermos, meu Deus. Situações e doenças que aos nossos olhos são maiores do que a nossa capacidade. Mas não aos teus olhos. O Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é eterno. O Senhor é fiel. Oh Espírito Santo de Deus. Eu clamo pela tua presença. Eu clamo pela tua manifestação. Eu clamo pelo teu poder. Quebra maldições. Quebra legalidades. Quebra o impossível, meu Deus. Que tem segurado o avanço dessa pessoa. Portas se abram. Todo medo. Todo pânico que se apoderou da mente dessas pessoas. Não vai ficar aí. Dá lugar a força. Dá lugar a ousadia. A intrepidez. O coração dos reis está na mão de Deus. O coração dos reis está na mão de Deus. O coração dos poderosos está nas mãos de Deus. Ele é o fiel. Ele não muda. Senhor, muda histórias. Muda histórias de famílias perturbadas. Famílias que estão, Senhor, sofrendo. Essa infertilidade, meu Deus. Senhor, esse casamento que está sangrando. Oh, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desses filhos rebeldes. Que estão dando tanta preocupação aos pais. Entra, Senhor, nessa situação. Vai livrando-os da obra de macumbaria. A obra de feitiçaria. Espíritos enganosos. Não vão prosperar. Não vão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você vê que aqui a gente ora de verdade. Agora que eu percebi que eu estava orando de lado aqui. Aqui não é tipo não. Aqui não é personagem. Aqui a gente ora para valer. Eu encho o meu coração junto com o seu aí. E tem hora que eu esqueço que eu estou, tem microfone, tem câmera. E eu vou para a oração aqui. É isso que importa. Você é uma bênção. Não esqueça disso. Pega esse link e vai mandando para um monte de gente. Vamos levar o clamor da madrugada para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like. Me ajude. Meu único objetivo aqui é chegar a mais lares, mais pessoas e levar o evangelho. Tá bom? Então, receba a bênção orando comigo a oração que o Pai Nosso nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Um beijo para você. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo Clamor da Madrugada. Amém.